Sobre esses assaltantes que... É um novo registro de assalto em Teresina, né? Aliás, já teve aqui uma informação sobre uma casa lotérica e agora eles trocaram tiros com segurança em frente ao Banco do Brasil. Conseguiram levar 40 mil reais. Onde foi isso, Ananda? Isso, Cintia, aconteceu no bairro Pissarra, no centro-sul de Teresina. Esse assalto em frente à Agência do Banco do Brasil terminou com troca de tiros e também roubo de cerca de 40 mil reais na tarde segunda. Segundo a Polícia Militar, uma mulher que é funcionário de uma granja daqui de Teresina, que fica localizada a menos de um quilômetro da agência, ela foi ao banco com uma loja para fazer um depósito, quando foi surpreendida por dois criminosos que anunciaram esse assalto. O comandante Wilton, que ele é do 13º Batalho da Polícia Militar, contou que ela estava acompanhada de um segurança da empresa, que teria então reagido ao assalto e atirado contra os criminosos que acabaram revidando nessa ação. Conforme também a Polícia Militar, o segurança chegou a ser atingido por um tiro, mas a bala acabou presa a um celular que estava no bolso desse segurança. Até agora não há informações sobre esses homens que realizaram esse assalto e a polícia segue investigando essa situação. Como a Cíntia mencionou, há pouco mais de uma semana uma lotérica foi também alvo de criminosos, acabou com a morte de um homem proprietário da lotérica. Então esse caso já acontece no mês também de março. Há muito tempo Teresina não registrava esse tipo de situação e agora voltou. Pois é, há muito tempo, é o retorno dos assaltos. Eu queria também que você me explicasse o seguinte, eles, só não entendi essa parte, eles arrombaram o cofre, como foi? Um malote, levaram o malote que estava com o funcionário. Ah, levaram o malote, né? Fazia tempo que a gente não tinha realmente um assalto a banco aqui em Teresina. Isso é muito curioso, é importante que a gente tenha atenção em relação a isso, porque de fato não é um bom sinal. Dois dias, duas ocorrências semelhantes, uma lotérica e um banco. Dois dias, duas ocorrências semelhantes 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 semelhantes. Dois dias, duas ocorrências semelhantes 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 semelhantes.